Fala galera, meu nome é Rafael Palmeira e estou aqui para compartilhar alguns assuntos que absorvi no curso livre e intensivo de bateria, ministrado pelo professor Carlos Ezequiel, no Conservatório Sousa Lima. Esse curso teve apoio financeiro do Ministério da Cultura via edital de intercâmbio 2012.2 Dentre os temas absorvidos, um que foi e está sendo de extrema importância para mim é a coordenação inicial do estudo do JAIS. A proposta é o seguinte, a mão direita e o pé esquerdo fazem o padrão básico do swing enquanto o pé direito e a mão esquerda, o bumbo e a caixa fazem uma leitura rítmica simples preferencialmente de semínimas e cocheias. Nesse caso, utilizei como referência o livro Cinco Peixos de Ted Reed, exercício 1. Vamos lá! Vamos praticar observando apenas a voz superior. Primeiro, só com caixa. Depois, vamos fazer a leitura apenas no bumbo. Agora, bumbo e caixa simultaneamente. Por último, vamos ler bumbo e caixa. Sendo que a caixa fará as cocheias enquanto o bumbo, as semínimas, as cocheias que estão ligadas e as semínimas pontuadas. 1, 2, 1, 2, 3, 4... É isso aí, galera! Espero que essas informações tenham sido úteis. Abração e bons estudos! Tchau! 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 Tchau!